E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo, vou mostrar pra vocês como é que ganha uns novos itens grátis aqui no Roblox, galera. Isso mesmo, acabou de chegar mais um evento aqui no Roblox, o que que tá acontecendo, né? E galera, já se inscreve, já deixa o like, porque quando sair mais itens grátis aí eu vou estar mostrando pra vocês como é que faz pra ganhar, tá bom? Porque pra quem não sabe, vai estar chegando muito item grátis aqui no Roblox, beleza? E galera, não esquece também de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção pra poder colocar um StarCode, e lá vocês colocam o StarCode Biel, beleza? Mas tudo bem, esse daqui é o mapa que vocês tem que ver, tá bom? Qual que é esse mapa? Deixa eu mostrar pra vocês, e ó, podem ver que eu não tenho um novo item ainda, tá vendo? Esse daqui é o mapa, vocês vão ter que entrar nesse mapa aqui, tá vendo? Ó, esse daqui é o mapa, beleza, vocês só vão ter que entrar no mapa, isso mesmo, é só entrar no mapa e vir aqui, ó Deixa eu ver onde é que é, eu acho que é aqui, né? É, eu acho que é aqui mesmo, deixa eu ver, pronto E aí, será que eu ganhei o item já? É muito fácil, é só entrar no mapa e vir aqui Ué, calma Eu acho que era pra mim ter ganhado o item, galera, eu só acho, deixa eu ver Ah, beleza, ó, ganhei dois itens É do Evlento React Player 2 É isso mesmo, ó, que top, ganhei dois itens mesmo Eu acho que é só entrar no mapa, galera Só entra no mapa que eu acho que vocês vão estar ganhando É, eu acho que é só entrar no mapa mesmo Ó, pode ver que tem mais alguém com o mesmo item que eu ganhei ali, tá vendo? Ó, todo mundo tá ganhando, é só vocês entrar no mapa que vocês vão estar ganhando também Muito fácil, galera, muito fácil E lembrando, vai ter muito mais itens chegando aí desse evento aqui também, tá bom? Tem muito mais itens chegando aí desse evento aqui no Roblox, galera Muito mais itens mesmo chegando aí, beleza? E quando esses itens chegar, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra ganhar, tá bom? Mas beleza, galera, então é isso Muito obrigado quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo, falou!